Oi pessoal, bem-vindos a mais um vídeo. Hoje vou falar pra vocês da 11 horas, essa é a na cor rosa mesclado. Ela é no tom rosinha claro, com as mesclado branco. E vou fazer mudinhas dela, vou ensinar pra vocês como fazer mudinhas das 11 horas. Olha só, pessoal. Elas também são conhecidas como as 11 horas pompom, por elas serem assim dobradas. Tem várias pétalas, aí o pessoal chama elas de pompom. Muito linda, né? E muito delicada. E reparem, pessoal, que cada galhinho dela tem botões, todos os galhos estão com botões. Tem muitas flores por aí, e hoje abriu essas três flores nessa minha mudinha de 11 horas. Tem elas em outras cores, tem elas na rosa pink, laranja, amarelo, vermelho, branco também. Tem várias cores em tom mesclado, pessoal, que dá um charme fora a parte. Muito linda, delicada, embeleza os olhos em olhar. E elas são cultivadas a sol pleno ou meia sombra. Pra poder florescer, elas gostam de bastante sol, pessoal. Elas não são plantas de sombras. Aí, pessoal, vou tirar aqui uns galhinhos, fazendo a demonstração como fazer mudas das 11 horas. Eu vou utilizar essa tesoura e vou retirar os galhinhos. Pessoal, eu tirei aqui esses quatro galhinhos. Aí, você tira essas folhinhas de baixo e vai enterrando aqui na terra. Um substrato já preparado. Já umedeci também o substrato, pessoal. E vou cultivar ela a meia sombra até enraizar. Depois que enraizar, você já pode colocar a sol pleno. Olha só, pessoal, como ficou minha mudinha. Coloquei aqui nesse saquinho. E tá com botões, pessoal, olha só. Eu acredito que eu não vou perder essa floração. Acredito que quando ela enraizar, já vai abrir os botões com as florezinhas. Aí, você rega quando o substrato estiver seco, pessoal. E é isso. Espero que vocês tenham gostado deste vídeo. Deixe seu like, se inscreve no canal. E até a próxima, pessoal. E aí E aí E aí E aí